Quando as cornetas começarem a tocar Pois sai da frente que o baile vai começar Você acredita que a gente vai puxar Então chama fio, chama fio Chama fio, chama fio A bunda dela bate, que mistura de grave E os cachorro late, pronto para o combate Let's go, sacanagem Ei pincinho, quem me viu mentiu Passei de cem mil, então chama fio Pra dar um rolê de cem mil Ei pincinho, quem me viu mentiu Passei de cem mil, então chama fio Pra dar um rolê de cem mil E aí de deitar, é bom, é só o porra Respeita Quando as cornetas começarem a tocar Pois sai da frente que o baile vai começar Você acredita que a gente vai puxar Então chama fio, chama fio Chama fio, chama fio A bunda dela bate, que mistura de grave E os cachorro late, pronto para o combate Let's go, sacanagem Ei pincinho, quem me viu mentiu Passei de cem mil, então chama fio Pra dar um rolê de cem mil Ei pincinho, quem me viu mentiu Passei de cem mil, então chama fio Pra dar um rolê de cem mil E aí de deitar, é bom, é só o porra Respeita E aí deitar 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 E aí deitar